Olha que eu adoro esta música Eu adoro esta música Eu adoro esta música Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Doval a montanha, doval a montanha Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Cavalo de sombra, cavaleiro-monge Quem vai em perdão, quem vai em perdão Quem vai em perdão Quem vai em perdão Quem vai em perdão Caballero de Montes Enfim No vaso Feira da montaña Cabela de sombra Cabela de irmãos Por prados desertos Sem ter horizontes Caminhais libertos Sem ter horizontes Caminhais libertos